Um grande herói do Grêmio na Batalha dos Aflitos pode retornar ao clube para ajudar o Tricolor na Série B. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Grêmio, então fica ligado logo depois da vinheta. Bom, a gente sabe que com a situação do Tricolor, com a queda para a Série B, muitas coisas vão mudar e muitas coisas já começaram a mudar, tanto na questão dentro de campo quanto na questão extra-campo também, na diretoria. Muitas movimentações sendo feitas nesse mês de dezembro, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o último do Campeonato Brasileiro. E um fato curioso acabou acontecendo na última sexta-feira. Uma visita aconteceu em direção a Denis Abraão e também ao diretor de futebol Sérgio Vasques. Trata-se do ex-jogador Anderson, o Anderson muito identificado com o Grêmio, que marcou essa visita para se colocar à disposição do Tricolor para atuar na direção do clube. E isso muito porque o Grêmio vem sofrendo reformulações nesse setor, nesse aspecto, e teve também a recente saída do Marcelo Oliveira, que ocupava um cargo na direção do clube. O Anderson, então, se colocou à disposição para ajudar o Grêmio nesse ano de 2022, ano que deve ser muito turbulento, que deve precisar de uma atenção redobrada do Grêmio na direção do clube. Então, o Anderson, a gente repassa a história dele pelo Grêmio. É um jogador muito marcado pela Batalha dos Aflitos. Marcou gol naquele jogo histórico contra o Náutico em 2005. É um jogador formado na base gremista, muito identificado com o clube. Ele acabou se transferindo depois para o Porto e fez carreira histórica naquele Manchester United, comandado pelo Alex Ferguson. Jogou com o Carlos Teve, jogou com o Rooney, jogou com o Cristiano Ronaldo, o Anderson. O Anderson teve uma carreira brilhante, então, pela Europa, com muito brilho, realmente, no Manchester. O Anderson, então, qual seria o impacto dessa chegada dele? Trata-se de um jogador que, um ex-atleta, na verdade, se destacou muito como jogador. Estava presente no que, para muitos, é o jogo mais histórico do Grêmio, mesmo com jogos de muita conquista, muitas conquistas de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. A Batalha dos Aflitos, para muitos, é o jogo mais histórico do Grêmio. E o Anderson estava presente e foi protagonista. É muito identificado e isso a gente sabe que faz diferença e pode realmente ter um impacto nessa forma do Anderson lidar com a situação do Tricolor. Não há muita experiência nesse aspecto do Anderson com o Grêmio. O Anderson teve realmente a passagem pelo Grêmio enquanto jogador de futebol. Mas a gente quer a sua opinião aqui nos comentários. Seria positivo para o Grêmio, para o Anderson, para esse cenário todo que o Grêmio deve enfrentar na temporada de 2022? Já deixa aqui nos comentários e fica ligado aqui também no Portal do Gremista, porque você vai acompanhar todos os passos de todas as movimentações que o Grêmio dá para contratações e saídas, tanto na parte dentro do campo, ou seja, de jogadores chegando, jogadores saindo e também de dirigentes. O Grêmio sofrendo, então, muitas mudanças no extracampo, apesar da permanência do Denis Abraão, a permanência também do Romildo, que houve até ali em um momento da temporada ainda atual, a temporada que acabou de se encerrar. Não sabia ainda se o Romildo ficaria, se não ficaria, vai ficar junto com o Denis Abraão. Então, apesar disso, a gente tem ali modificações e o Anderson, então, se colocando à disposição para o Grêmio. Então, de novo, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se é certo, se não é, se o Grêmio precisa, de fato, de uma pessoa com mais experiência para essa situação, ou se realmente uma pessoa identificada poderia ajudar o clube de alguma forma. É isso, então, galera. Acompanhem aqui tudo o que sai no Portal do Gremista, se tornem membros do canal, se inscrevam por aqui, está tudo aqui na descrição do vídeo. Acompanhem também o nosso site, o Portal do Gremista, nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo. E fiquem ligados porque vem muito conteúdo por aí, em breve, todo dia, saindo aqui no Portal do Gremista. Grande abraço, galera. Valeu e até a próxima.